Oi gente, aqui é a Vi do Blog Floreando e eu estou com uma cara muito amassada para aparecer no vídeo. Eu acabei de receber esse pacotinho que eu acho que é do meu amigo secreto, porque aqui atrás veio com o nome de uma pessoa que eu nunca vi na vida e eu sei que é de São Paulo. Eu não estava esperando nenhum encomendo, chegou esse daqui e eu vou abrir para mostrar para vocês. Estou com uma mão só, mas vai dar certo, se Deus quiser. Pacote aberto, um outro pacote ali dentro, com o presente da minha caixa. Ai, estou um pouco curioso. Até agora nenhum indicativo de quem tem o tirado. Vou sentir o seu açougue aqui. Vamos ver se o que é, vou precisar abrir esse vídeo aqui. Ai meu Deus, tem um desenhinho. E o pior, gente, é que eu não tenho nem ideia de quem tirou. Pelos vídeos agitam, eu não vou te deslinhar. Toda vez que eu achava que era uma pessoa, eu não ficava na vida. Então eu não sei. Ai gente, tem um Vi aqui. Ai, que fofo. Gente, se aparecer algum barulho, vocês não ligam não, porque a gente está afastando a casa, tá bom? Mas enfim, aqui está. Eu sou curiosa, gente. Gente, que medo de saber quem me tirou. Vamos lá. Ai, pronto, comecei. Nossa, tem muita coisa aqui, gente. Tem muito marcador. O que é isso? Espera aí. Não, não estou precisando nem tirar. Espera um minutinho, gente. Bom, dei com um desenho. Que eu não sei de quem é, porque eu não quero assinado. E eu não sei se eu vou conseguir adivinhar, porque eu sou péssima nessas coisas. Vamos ler. Gente, eu acho que eu sei quem me tirou. Eu acho que eu sei quem me tirou. A sua letra é linda, tá? No secreto. Eu acho que eu sei quem me tirou. Mas eu não posso ter certeza ainda. Porque, né, eu não abri. Gente, tem muito marcador aqui. Essa pessoa foi muito generosa comigo. Olha aqui. Eu não tinha nenhum marcador para mandar para o meu amigo secreto. Já escutou meus secretos? Esse presente humilhou o meu. Mas, cara, que fofo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu amei, 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 amei. Estou amando, né? Gente, para. Olha essa embalagem. Olha os detalhes dessa embalagem. Que fofura. Não tem coisa mais fofa do que essa embalagem. É a minha cara isso daqui. Cheio de criança brincando. Minha cara. Minha cara. Estou doida para abrir o livro. Porque tem duas coisas aqui. Ai. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo abrir como é mais forte. A esquerda não vai, né? Porque eu sou dessa. Não é mesmo, Brasil. Ajuda. Ai, Jesus. Não vai. Não vai. Não dá certo. Eu cortei a união. Eu tenho que abrir. Ai, eu fui. Que dó de fazer isso. Está muito lindo. Olha só, pessoal. Era o que eu queria. Ai, gente. Eu sei quem me tirou. Eu sei quem me tirou. Olhem que lindo isso daqui. Olhem isso daqui. Que lindo. Olha isso. Eu já sei. O que eu vou usar para as organizações do ano que vem do blog do canal. Gente. E esse daqui que eu queria muito. Vocês vão ver no book haul que eu comprei o décimo. Porque eu tinha a impressão de que essa pessoa me dá de nono. Fiquei muito, muito, muito feliz. Eu preciso reforçar, gente. Que o meu amigo secreto, ele sabe exatamente todos os livros que eu gosto. Porque todos os livros que tem aqui, eu desejo ou gosto. Olha só, menina que eu pava livros. Colin Hoover. Essa coleção que eu amo. Que eu amo. Amo de paixão. Estou doida pelo terceiro livro. Maurício Gomidi. A pessoa me conhece muito bem. Estou tão feliz por essa pessoa ter me tirado. Gente. Eu disse para vocês para ignorarem a minha cara. Que eu não ia aparecer porque eu estava horrível. Mas eu fiquei tão feliz com meus presentes. Que eu tive que aparecer com essa cara linda, maravilhosa. De sábado de manhã. Cheia de rímel. Aqui embaixo. Para dizer para você, Jack. Eu amei os presentes. Eu estou muito feliz de ter sido você quem tenha me tirado. Porque eu também te amo muito. Você é um ótimo amigo. Cara, eu estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Um super beijo. Feliz Natal desde já. Para você, para sua família, para seus amigos. Muito obrigada. Eu amei.